Drones vão ser usados pela Polícia Federal para fiscalizar a votação nas eleições municipais no mês que vem e combater crimes eleitorais. Além do equipamento, uma nova tecnologia vai ajudar na identificação de quem dissemina fake news. A Operação Eleições Limpas tem o objetivo de garantir a segurança nas eleições municipais marcadas para os dias 15 e 29 de novembro. Entre as ações previstas está o uso de 100 drones como este, para monitorar possíveis irregularidades nas zonas eleitorais, como boca diurna, compra de votos e transporte ilegal de eleitores. Os drones são equipados com câmeras de alta definição que conseguem aproximar uma imagem até 180 vezes, com alcance máximo de 6 quilômetros. O equipamento vai voar fora do alcance da vista em elevadas altitudes nos principais municípios. Cada um custou 200 mil reais. E depois das eleições, os equipamentos podem ser utilizados para outros fins, como o monitoramento de fronteiras. O que a polícia tem feito? Procurado se modernizar a fim de trazer um trabalho, uma eficiência na questão dos crimes eleitorais. A Polícia Federal ainda vai atuar no combate à disseminação de fake news e outros crimes cibernéticos. A Polícia Federal também adquiriu o software necessário para conseguir percorrer o caminho de volta das notícias falsas e chegar na sua origem. E, portanto, nós podemos detectar de onde vêm essas tentativas de difusão da mentira, de desacreditar as instituições e de fazer mal à democracia. A melhor forma de se prevenir é ser transparente com a sociedade de que hoje há instrumentos tecnológicos que permitem a detecção de propaganda irregular através da internet.